Agent of Shield, oitavo episódio da sétima temporada. Episódio titulado, depois e antes. E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Falando os iguais, Nil falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse oitavo episódio da sétima e última temporada de Agent of Shield, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like. Que a gente se empolgue aqui acompanhando o vídeo do canal e acabe esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. E se é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pensa em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de 5 anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trilhas e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que vocês terem avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser, assim vocês não vão perder nada. Vou estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Meus iguais, é como eu sempre venho falando aqui, né? que Agent of Shield realmente, para mim, é a melhor série adaptada de quadrinhos que eu tenho assistido atualmente na TV, cara. E essa sétima e última temporada, pô, não tem outra, é um episódio melhor do que o outro, cara. E nesse episódio, cara, a gente teve... Só para você ter uma ideia, quando o episódio começou, eu achei que... Falei, ué, pô, tá errado, porque tá mostrando o início do episódio anterior, o que foi que aconteceu e tal, mas depois a gente foi ver. A gente viu tudo o que aconteceu na hora que o Zephyr pulou a primeira vez lá no início do episódio anterior. A abertura também, né? Como sempre, as aberturas vão sempre mudando a cada episódio, pô, e essa também foi muito bacana. Pô, típica dos anos 80 mesmo, né? Porque a gente ficou sabendo o seguinte, outra coisa, assim que começou o episódio, a gente ficou sabendo que o Zick e o Mac tinham ficado ali era o janeiro de 81, cara. Ou seja, eles ficaram ali, pô, foi 20 meses, até eles serem resgatados depois pela Ioioi e a May, né? E a gente viu que lá no Zephyr, eles descobriram, né, quando o Zephyr saltou, né? Aí a gente falou, pô, pô, o que aconteceu? Não ia devia... a May até pergunta. A May até fala com a Gemma, pô, não devia ter parado com isso, com os saltos, que os crônicos já se foram e tal. Aí ela falou assim, não, é, pois é, mas aconteceu alguma coisa aqui e tal. Aí ela já falou que realmente os saltos para locais específicos eram o Fitz que tinha colocado isso, né? Mas aí, é... dessa vez agora, eles não tinham identificado ainda o que aconteceu. E aí depois passou o Zephyr a pular, sabe? E, pô, a cada... se eu não me engano, eu acho que era quase 20 minutos ou um negócio assim e tal. Quando eles logo me mandaram a May, pô, e a Yolanda buscar o Mac e o Rick, né? Elas tinham, pô, 27 dias até o próximo salto. Mas aí quando depois começou, né, que eles perderam o controle, pô, do Time Driver, né? Que é o... é o... é a Brage do tempo, né? O negócio é uma parada ali. Então, eles ficaram tipo a pedra pulando, pô, na água, sabe? Eles ficavam pulando sempre no mesmo ponto, né? Mas a cada, se não me engano, a cada 20 minutos, né? E isso depois se tornou um padrão, né? Cada vez ia diminuindo o tempo que eles tinham em cada salto desse. Então, eles falaram assim, pô, tinha que arrumar um jeito, né? Porque o Drive, o Enoch identificou lá Que ele estava girando em ciclos de 45 segundos, parece E eles ficavam, tudo que tocasse nessa parada lá do Drive Depois era desintegrado Mas aí o que eles fizeram? O Sonza teve a ideia Então tem que arrumar um jeito de diminuir a velocidade do Drive Para a gente conseguir parar ele Mas aí eu falo, não, amei Ou então ser mais rápido para poder entrar entre eles Falando da Ioiô Só que a irmã falou, não, porque se o Shrike não tivesse tirado meus poderes e tal Agora poderia fazer isso, mas E aí o Sonza até falou, ué, você também faz alguma coisa? O que você faz? Mas aí não entrou em detalhe não Só que aí logo chega a Daisy Ela estava hospitalizada depois que o Nathaniel deixou ela daquele jeito E aí ela chegou, não, mas tem uma solução Eles estão em 83, né? Nesse tempo a Jaim está lá, a mãe dela Está lá no pós-vida Então ela pode dizer realmente Se tem alguém que consegue Que entende sobre essa biologia, pô, de inumano É a Jaim Então partiu a Ioiô e a May lá para o pós-vida Eu achei interessante Teve um diálogozinho dentro do Queen's Jet, né? E por falar nisso, cara As cenas envolvendo o Queen's Jet e o Zephyr Meu Deus, cara Muito boa, muito boa mesmo, cara Não deve nada para cinema não, meu irmão Você vê e eu falei, cara, tudo bem Que é um Queen's Jet, porra, da SHIELD O Zephyr também, porra, é uma nave da SHIELD e tal Mas, pô, cara, está muito maneiro Toda vez que aparece o Zephyr pulando no tempo O Queen's Jet acoplando no Zephyr também Porra, é muito, muito É uma cena muito sinistra Então aí eu tenho um diálogozinho ali dentro do Queen's Jet A Ioiô falando que talvez pode ser que não tenha dúvida certa e tal E a May fala que ela pegou, captou o Mac E a Ioiô tendo uma reunião fora do quarto e tal Não sei o que Aí a Ioiô, pô, mãe May, que isso? Isso é horrível, invasivo e tal Mas, de repente, essa sua empatia é... Pode ajudar a gente lá, pô, com a Jiaying Ela era uma assassina, né? Aí a May fala, não, isso só até... Só depois que a Hydra usa ela, pô Corta ela em pedaços, deixa pra ela morrer Que foi o caso que o Whitehall fez isso com ela, né? Até naquele momento não tinha acontecido isso Então a Jiaying era realmente a, pô, ali a protetora, pô, da comunidade inumana ali Que tinha no pós-vida Aí, pô, na hora de chegar Aí falou, pô, vou ter que arrumar um lugar fora pra poder a gente estacionar Porque a última vez que a Jiaying viu, pô, um quijete, né? Ela, pô, causou uma guerra Aí, né? Justamente já tinha uma clareira ali pronto pra poder pousar, né? Foi maneiro também o quijete pousando, pô, né? No modo camuflado, né? Pá, achei bacana isso também, muito legal E nisso, quando elas estão se dirigindo lá pro pós-vida, né? E vem uma menina, uma menina correndo E o Gordon, aquele cara que tem os poderes do noturno, né? De se transportar E também um outro cara, o tal de Lee Que é o cara que fez o Ryu e o Street Fighter Olha só pra você ter uma ideia, cara Toda vez que tinha uma cena pro Damei e do... Esse Lee, né? Que é o nome desse cara interagindo Eu ficava assim, caramba, lá, pô, a Shungi e o Ryu Pô, eu falei que ela só me vinha Street Fighter na cabeça, né? E... Mas foi interessante, porque Quando essa menina que tava fugindo, pô Era uma tal de Korra E ela era filha da Jiaying Incrível, né? Realmente, porque... É, eles tão numa outra linha do tempo Porque nessa linha do tempo, pô Não era a Daisy que era filha da Jiaying, né? No caso, era essa tal de Korra aí E ela também tinha um poder E ela não conseguia controlar, justamente Porque eles estavam atrás dela por causa disso O Lee falou pro Gordon, pô, leva ela pra casa Aí o Gordon, e elas? Falando da Yo-Yo e da May, né? Aí falou assim, pô O que que vocês tão fazendo aqui? Aí... Não, nós viemos falar com a Jiaying e tal Aí o Lee falou, pô Prendam elas Pô, o Gordon já pegou e levou elas duas Aí chegou lá, pô, né? Dentro da sede deles lá E aí, pô, a Jiaying chegou, né? E... Como é que vocês sabem o meu nome? E aí, a... E aí eu explico Foi, me mandaram a gente vir aqui pra você Pô, eu sou uma inhumana, pô Só que costumava correr longas distâncias Num batido de coração Mas acontece que... É... Eu fui envenenado E foi perdi Agora eu só paraliso nos locais Aí o Lee disse Não, tá... É... Pô, muito conveniente isso, né? Então quando você vai ficar mais uns dias aqui Depois que você parar de mentir A gente conversa de novo E aí a May, né? Já falou por no idioma Por deles ali, né? Tanto da Jiaying como do Lee, né? É... Acho que é... Eu não sei se é... Não é japonês não, cara É o idioma ali Por tal que eles falam Por um idioma asiático ali E aí, né? A... May fala Você fala que não acredita nela Mas eu tô vendo que você quer acreditar Aí a... Jiaying fala assim Ah, você também? É uma... É um de nós? Ah, falou assim Não, só minha amiga aqui É inumano Aí, né? Pô, falou assim Mas é interessante Porque ela é... A May é uma empata agora, né? Não é que empata De empatar as coisas de alguém, não É que sente a empatia pelas pessoas, né? Sente o que a pessoa sente Então, né? Pô, ele falou assim Então já que você é uma inumana O Lee falou assim Então vamos aqui fazer um teste Você vai ter que provar Aí pegou lá, pô... O obelisco Aquele, pô... É Divine, né? Que fala na língua deles mesmo É Divine Que é aquele obelisco, né? Que quando uma pessoa que... Normal Tocasse A pessoa morria Só o inumano que resistia, né? Aí a Yo-Yo foi lá e pegou logo, né? Aí o negócio não aconteceu nada Aí depois a May falou Eu tipo, né? Pra poder a Yo-Yo se tocar Ah, pô, desculpa É uma prótese, né? Porque Ela vai e toca o obelisco, pô... No rosto, né? E nisso aí já começa a acender ali As coisas estão escritas ali no belisco E aí, pra eu já citar a conta Realmente Ela é uma inumana E a Ja-Ying Então está resolvido Faremos o que for possível Por você Primeiro eles fazem lá Tipo uma acupuntura, né? Que é justamente pra poder limpar Tudo que tiver de veneno Pô, no corpo dela Mas ainda assim mesmo Pô, a Yo-Yo não tem Não consegue Não ver mudança nenhuma nisso Tanto que O Lee, né? Ele, pô, tem lá Uma discussão com a May E o poder dele, pô, é de Ele é o cara da lâmina, né? Pô, ele consegue fazer Pô, umas adagas Aparecerem na mão dele Assim, pô, de Tudo quanto é jeito, né? E tal E a May, pô, tinha sentido Que ele não estava feliz Não estava satisfeito Com elas ali, né? Porque realmente Ele é encarregado Da segurança do pessoal ali Pô, do pós-vida, né? Então ele achava que realmente Uns intrusos chegando ali Poderiam botar em risco Tudo que eles viviam ali Como era Eu não sei Na época mesmo Pô, que Teve Porque a aparição Pó da Jaing, né? Apareceu o pós-vida Na série Que eu acho que foi Na quarta temporada Foi quarta ou terceira Eu acho que foi na terceira É E eu não me lembro se Quem era o cara Além do gordo Quem era o cara Que, pô, que Cuidava disso lá Não estou lembrado Mas aí Então O cara depois O Lee fala Não, eu só fiz isso Para poder ver Se sua amiga tinha tido Algum progresso E parece que não, né? Porque a Yo-Yo não conseguiu Também, né? Poder dar e ajudar Então a Yo-Yo e a May Estão conversando lá Pô, no quarto Onde ela estava, né? A Yo-Yo, por ter Até uma cena da ponte, né? Lá do pós-vida Onde a Jayang matou Aonde a Jayang matou Caramba, como é que era o nome dela Agora eu me esqueci Aquela mina que tinha Parecia um porco-espinho Que se transformou Na mesma época que a Daisy Aí depois a May falou Calma, relaxa, pô Você tenta descansar Aí, pô Não estou conseguindo Porque eu estou vendo Que realmente parece Que não tem jeito e tal E aí elas escutam Um barulho no corredor Quando ela vai ver O pessoal justamente Está levando essa cora Para o quarto Aí a Jayang falou Não, mas tudo bem A cora só precisa descansar E você também, viu? Eu tenho algumas teorias aqui, né? Põe as amostras de sangue Que a gente colheu De manhã cedo Para poder ter uma Uma resposta Mesmo para o seu caso Mas aí depois Ficaram com uma pulga Atrás da orelha, né? Por causa da cora, né? E tal Mas tudo bem Fica por isso mesmo No dia seguinte, né? Aí ela chega E a Jayang vai falar Para ela que Realmente o problema dela É da Yo-Yo É mental Eles fizeram lá Uns exames Para poder buscar Qualquer tipo de Veneno Qualquer traço de patógeno Que tivesse no sangue dela Mas estava limpo Ou seja O problema dela É mental mesmo Aí a Yo-Yo até ficou Ah, pô Então eu vou embora Porque você não pode me ajudar não Então a Jayang fala Pô, mas Ela pode te ajudar Falando para mim, né? Aí Através Do contato ali Contato físico E emoções Essas coisas Poderia, né? Ela ser uma guia Para a Yo-Yo Para a tela Conseguir Voltar a ter Controle sobre os poderes dela De novo Então elas começam A fazer essa parada E tal Lá, pá Sentado em posição de lótus E tal E as duas Tentando o contato Mas não estava conseguindo nada Não estava aparecendo nada Então a May diz Não, então já que Contato físico Pode ser Bom para isso Eu tenho uma ideia Aí a Yo-Yo Peraí Pô, você não está querendo Que a gente fique De conchinha não, né? Mas aí era para Elas lutarem A May diz para a Yo-Yo Tenta me evitar meus golpes Pulsando seus poderes Mas eu não estou conseguindo ainda E tal Então nisso Quando elas foram lutando A Yo-Yo Ia tendo memórias Do que aconteceu Na vida dela Quando o Shriek Entrou na Entrou por dentro Dentro dela E tal Que ela quase morreu Aí também A morte Porra Daquela mulher Lá na Quinta temporada Quando eles estavam lá Na terra destruída Aquela mulher que ajudou Lá eles e tudo Por lá Contra o Shriek Também Ela lembrou disso A morte da Ruby Que foi Ela Quer dizer Ela está falando aqui Ela não sei pensar mesmo Ela não teve nem tempo De pensar Como ela matou a Ruby E Também a Ruby Tinha arrancado o braço dela Então Ali está tranquilo E depois também Ela lembrou de algo De quando ela era criança Porque O pai dela Parece que tinha se metido Com uns caras Maus aí E aí Ela foi passar um tempo Com o tio E o sobrinho E o primo Só que aí Os caras descobriram E foram atrás E foram querer Cobrar do irmão Do pai dela Por a dívida Que tinha E acabou Que teve uma discussão E o cara foi morto Eu até achava Que foi por causa dela Porque ela Saiu do esconderijo Onde estava E pegou o cordão Da avó Que o cara ia levar Aí pegou o cordão Da avó Mas por causa disso O cara Descobriu Não tem uma ladrona Aqui E tal Não sei o que Aí na discussão Com o cara Ali Acabou que matou O tio dela Então eu tinha Essa dúvida Mas aí Pô A meio disso Não Talvez Agora descobriu Estamos chegando ao fundo Então É isso aí Você mesmo Tem que se perdoar Para poder Você Mas só que parece Que não teve jeito A Yoyo A Yoyo Também não estava Ainda com os problemas E aí Eles foram ver Que a Korra Ela estava com um problema Justamente Aquele negócio Ela tinha o Dom O Dom dela Parecia Sabe com quem? Parecia os poderes Do Destruto Que mandava Uma corte De energia Só que o dela Era dourado O Destruto Era vermelho O dela era dourado Mas muito parecido Então ela não conseguia controlar E pô Chegou Acabou que Ela Num quarto Num quarto Onde ela estava Pô Tinha incinerado tudo A May até achou Que foi O pessoal da Jaing Que fez isso Mas aí a Jaing Explicou Não Foi ela mesmo Pô Desde que ela Passou pela merva terrígena Ela Não consegue Controlar o seu poder E tal O seu dom E A gente está tentando Achar uma alternativa Por isso que a Jaing Aceitou ajudar A Yo-Yo Porque se tinha Alguma coisa Que tirasse os poderes Dos inumanos Pô Ela queria saber O que era Justamente para poder Tentar tirar os poderes Da filha dela Para justamente Não chegar Nas vias de fato Que o Lee Já queria chegar Pô Ela achava que a única solução Era matando ela mesmo Para poder justamente Ela não ter Trazer perigo para os outros A Jaing Falando Foi ela que causou isso E tal Aí quando eles descobrem Que tinha um cara nos escombros Descobrem que a Cora Tinha pego a arma dele Aí ele falou assim Ah tá vendo Tá vendo O Lee falou Se ela tá com a arma dele Agora portão Significa que realmente Pô Ela não tem Essa Não tem Não tem outra alternativa O que a gente tem que fazer Com ela E aí A Jaing fala Mas ela tem medo De que você possa fazer Com ela Mas aí a May fala Não Mas não é esse medo Que ela tem Aí nós vemos a cena Da Cora correndo E foi tal E depois ela vai botar a pistola No pescoço Parece que ela já ia se matar Justamente por isso Porque ela não poder Controlar os poderes dela Mas aí De repente Começa A tremer a arma E começa A arma Se desfaz toda Eu falei assim Caramba A Daisy chegou lá Para ajudar Mas não era a Daisy Era o Nathaniel Puta que pariu O cara não morreu Ele não morreu No episódio anterior Não E parece que agora Ele está mais poderoso ainda Eu não sei se ele tem Só os poderes da May Não Porque na verdade Ele começou a atacar lá Ali a gente viu Que ele já tinha Eu não sei se eram Soldados normais Eram pessoas normais Que estavam junto com ele Ou se já eram Os crônicos Já Que ajudou ele Inclusive Ele mencionou a Sybil Que realmente Ela é muito paradona Mas ela consegue Ter aquele otimismo De saber que tudo vai dar certo Ela continua lendo As tramas do tempo Para poder justamente Se antecipar E pelo visto ali Já passou Mano Já tem mais de 30 anos Já que o Que o The Tenen Está nessa jogada aí Ah e também Esse personagem O ator Ele é parente Do Josh Riddle E também Do Jed Riddle Que é um dos Produtores da série E da família ali Só que realmente Cara O cara está muito sinistro Porque dá raiva Dá raiva desse cara Falei Que isso E aí Ele fala para a Corna Hoje não é um dia Para você morrer E eu quero que Você tenha uma chance Para você se soltar Porque justamente Esse negócio É a melhor sensação Que tem A gente não tem Que não se prender E tal Ficar a vontade Com seus poderes E tudo E aí Diz para ela Você pode Eu quero te ajudar Nisso Você vem comigo Aí deu até uma de Kyla Rainer Portando a mão Para ela E tal Para poder ir com ele E nisso Vai chegando Uns helicópteros Aí ele diz Que meus amigos Vão trazer o caos Aqui para agora Eu falei Caraca Chegou E o bicho Começou a pegar E aí A YoYo Pareceu um desses Caras Que eu não sei Se é realmente Clônico Ou se é Um soldado Mesmo Do Detenium Pareceu Com uma arma Dos crônico E tudo Ou seja Também já Construíram As armas Dos crônico Já com essa tecnologia Mesmo Já passou Mais de 30 anos Então já estão Bem cientes Mesmo E aí A YoYo conseguiu Pegar essa arma Porque ela não conseguiu Usar o poder dela E conseguiu Atingir um cara E aí Eles foram até Onde estava A Cora Junto com o Netanyahu E a Cora Para o padre Ela chegou E acertou Com o poder dela O Lee Queimou a cara Dele toda aqui Eu não sei Ele não ficou cego Não Porque na cena seguinte Quando ele está preso A gente vê ele Olhando Para o Netanyahu Então Cego Eu acho Que ele não ficou Não Mas ficou Com a cara Toda queimada Mesmo Também Pelo poder Da Cora E a Cora Não queria parar Não Ela já ia Pegar também A Jaing Mas aí Elas correram Na hora E o Morbo Para tirar Elas dali Eles teleportaram Lá para o Green Jet Mas aí A May falou Que podia Ajudar Mas A YoYo Falou que o Netanyahu Também é inimigo Delas E ela Queria Deixar Seguir Essa batalha Sozinha Mas a Jaing Falou assim Não posso Abandonar O meu povo Que está aqui Também Minha filha Também está aqui Não posso Abandonar eles Aí deixou O relógio Com ela Para mandar As coordenadas Para ela Um dia Quando eles Estar livres Então O Gordon Sai junto Com a Jaing Se teleporta De novo E a YoYo E a B Saem Por no Green Jet Cara Eles estão Bem em cima Da hora Porque Como o Zé Ficaria pulando Então a cada hora Eles tinham Cada vez Cada salto Eles tinham Menos tempo Possível E a última Era 40 segundos Que tinha E a YoYo Falou assim Mas onde que eles estão Não estou vendo eles Elas no Green Jet Voando Aí a May Falou assim Não Eles estão por aqui Em algum lugar A gente pode estar Atrasada Mas se Eles aparecerem Agora A gente vai conseguir Ser fundo Uma vez só Para atracar Que tinha que atracar No Zephy Antes de ele Pular de novo Aí eu falei Caraca Muito sinistro Aí quando o Zephy Aparece na frente Delas Quase bate Tudo Mas aí a May Vai lá E pô É uma única Tentativa Ela vai Porque está tipo Um looping Por debaixo Do Zephy Aí para lá Em cima E já cai Na ponta Certinho De encaixar Na coplagem Ali E pronto Aí na hora Que o Zephy Falta de novo Conseguiram Falei Cara Mas aí Chega O Mac E aí Tem uma boa notícia Vamos sair Dessa confusão Aí ela falou Não Mac Não deu certo Então Tudo bem Tudo bem Não acompanha a sua Não Vamos tentar O plano que eles tinham Era abandonar O Zephy Porque Chegasse no último No último salto Ele ia desintegrar Porra Completamente Mas aí A May vai saindo Do pingete Junto com a Ioiô E eu Porra May bolado E tal Ela fala assim Mas não A culpa não é sua Você sempre Você vai e volta Você vai conseguir Recuperar seus poderes Aí ela Não Mas eu sei que eu vou Mas ela pensou Peraí Aí ela pensou Que Talvez não seria isso O negócio de poder ir e voltar Era justamente isso Ela poderia ir Para o local E foi aí Que aconteceu Ela pegou e soltou Os poderes dela E ela foi até lá O núcleo Do time drive E ela conseguiu Tirar a cápsula Da parada Então aí Parou o salto E ali a gente viu Uma nova habilidade Porra da Ioiô Agora ela não tem Que negócio de ir e voltar Viu o nome dela De Ioiô Agora ela pode ir Só ir para o local Foi a super velocidade Ou seja Ela agora ficou Uma versão Feminina do Mercúrio Com certeza E aí Parou ali Beleza Todo mundo tranquilo E tal Só que de repente Do nada de novo Porra o Zephy Vai e salta Pronto A gente não sabe deles O que aconteceu Antes disso também A Gemma Ela deu Uma prótese Para o Souza Ou seja Agora o cara Está normal Na moral Vai estar interessante E também Ela deixou A mensagem Gravada Para o Fitz Porque eu não sabia Se eu ia passar Daquilo ali E tal Deixou a mensagem Gravada Para o Fitz Eu não sei Como é que vai aparecer Ainda Para o Fitz Já estamos no oitavo Episódio E até hoje Ele não apareceu Será que vai aparecer Só no último episódio Vamos ter que esperar Para ver E aí O Zephy Desaparece Ali A gente não sabe O que aconteceu Não sabe para onde eles foram E aí tem a cena Pós-crédito Onde o Nathaniel Chega lá No pós-life Com todo mundo preso Já Junto com a Cora Aí ele diz Que não Que pô Aí ele fala Do cara das facas O que ele fez Para poder receber Esses poderes dele Ou seja Não fez nada Então Vamos levar Uma coisa nova Para o mundo É o que? Anarquia Ou seja Eu até fui pesquisar Para saber E tem realmente Um mutante Dos X-Men Que se chama Anarquista Ele usa Ele tem Os poderes dele É o suor ácido Eu não sei Se tem alguma relação Eu não sei Se de repente Vai ser o nome De guerra Da Cora Vai ser Anarquia Não sei Pode ser Agora a gente Esperar os próximos episódios Porque o promo Do próximo episódio O que aconteceu Com o Zephyr Ele entrou Num loop temporal Que nem o dia Da marmota Vai acontecendo Todas as vezes Eu acho que Cada salto Que eles vão dar Eles estão sempre Começando o mesmo Ciclo E vai ser interessante Tem uma cena Também onde mostra Que o Phil Fala que Ele vê todos os membros Morrer Todas as vezes Que o ciclo Se renova E tal Pô cara Será que é o Phil Ficando ruim Manchando que Essa Esse LMD aí Porra é ruim Ah não Se for assim Eu vou ficar bolado Mas Vou ter que aguardar O próximo episódio Para assistir Tirar nossas conclusões Mas então Isso aí foi tudo Que rolou Nesse oitavo episódio Da sétima e última Temporada De Age of Shield Eu assisti Empolgadíssimo Vocês sabem disso Porque eu me amar Nessas adaptações De quadrinhos E agora Estou ansioso Para conferir O próximo episódio Mas eu quero saber De vocês Meus iguais Vocês assistiram O episódio Dessa semana De Age of Shield Se vocês assistiram Deixe aqui nos comentários A sua opinião Dizendo o que vocês acharam Desse episódio O que vocês mais gostaram Ou até se tiver algo Que vocês não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Porque como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Nerd se quiser Para trocarmos essa ideia Diariamente A fanpage A porta de entrada do canal E ali você tem acesso A notícia do mundo nerd Todos os dias O Nerd se quiser Também tem tweet E instagram Siga a gente Nessas redes sociais Aqui para a gente Trocar uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem Para a gente interagir Então siga a gente Aqui nas redes E para vocês E para vocês que assistiram Esse vídeo Até o finalzinho E deixar o seu like Vocês estão aqui No meu coração Mas eu gostaria De pedir a vocês Mais uma coisinha Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Apresente o Nerd se quiser Para aqueles amigos Que gostam de trocar uma ideia Sobre essas séries de heróis Que a gente gosta tanto Principalmente Agents of Shield Eu garanto Que eles vão se amarrar E fazendo isso Você me ajudou demais A continuar Seguindo aqui com o canal Estou tentando fazer o canal Crescer Mas eu só vou conseguir isso Com a ajuda de vocês Meus iguais Vocês compartilhando Os vídeos do canal Vamos lá Dá essa força aí E para encerrar Eu sou o Nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau